Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a grande hipocrisia da direita. Por que essa gente é tão hipócrita? E por que eu estou dizendo isso? Bem, para começo de conversa, a gente pode falar sobre o tal do Lavo de Cavalho, que é um cara razoavelmente influente na rede e que resolveu dizer que os manifestantes de direita dos Estados Unidos, que carregam bandeiras nazistas, que gritam slogans contra negros, imigrantes, todo mundo que não for branco e norte-americano. Pois é, esse cara resolveu dizer que esse grupo aí é financiado pela esquerda. Está certo. Então, o que temos de lição nisso? Que na direita existem basicamente dois tipos de pessoas, os cretinos e os imbecis. Os cretinos que criam as mentiras, os imbecis que aceitam as mentiras. Outro exemplo, para vocês verem como a direita é hipócrita como só. Lembra-se dessa gente aí que batia panela, que se diz contra a corrupção e coisa e tal? Pois é, o Temer está roubando, dançando na frente de todo mundo. E cadê eles? Eu nem estou falando dos imbecis que caíram na conversa dos movimentos sociais. Estou falando dos tais movimentos sociais. Cadê eles? Eles não eram contra a corrupção de todos, lembrem-se. Eles diziam que eram contra a corrupção de todos, que eram apartidários. Pois é, estamos vendo aí Temer, provavelmente o representante da pior fase de corrupção de nossa história. Cagando e dançando na frente da gente, roubando tudo que pode e que não pode, vendendo empresas nacionais, destruindo faculdades públicas, destruindo a educação pública, destruindo a saúde pública, arrebentando com o país inteiro. E aqueles movimentos que se diziam contra a corrupção, calados, aliás, calados não. E de vez em quando eles apoiam o ladrão. Pois é, gente. De novo, vejam só. Dois grupos. Os imbecis e os cretinos. Mais exemplos. A gente vê aí o caso do Dória. Ele, antes de ser prefeito de São Paulo, prometia o céu. Literalmente. Prometia as melhores condições possíveis. Que São Paulo ia ser uma cidade extraordinária. Pois bem, até agora, tudo que fez foi pintar muros, jogar água gelada em moradores de rua e cortar a merenda das crianças. Sim, o prefeito resolveu, de uma hora para outra, proibir a repetição dos alimentos. Uma forma, talvez, de precarizar tanto a educação pública, que aqueles que tiveram um pouquinho mais de dinheiro, vão correr para as particulares. E aí, ele vai poder dizer, no final do seu mandato, eu economizei tanto. É, que custo. E os professores, que denunciaram isso, foram ameaçados. Pois é, gente. Vejam só. Ele, contou uma grande mentira, se fez de santinho, se fez de bom moço, para chegar a ser prefeito. Quem acreditou nele, se lascou. De novo, cretinos e imbecis. É, gente. E para finalizar, vejam só. Como é hipócrita, como é hipócrita essa gente. Sabe o que o Moro está fazendo com o Lula, atacando, simplesmente para tirar o Lula da corrida eleitoral, para sujar o seu nome o máximo possível? Todos sabem que o Lula realmente não cometeu crime nenhum, ou pelo menos deviam saber. Mas, a história ficaria totalmente diferente se o Moro estivesse atacando o Dória ou o Bolsonaro. Aí, aqueles que estão chamando ele de herói, estariam chamando de tudo quanto é nome, mas de herói não. Isso mostra uma grande hipocrisia. E por que estão fazendo isso? Porque o Dória e o Bolsonaro são os cabeças, são os que dão as ordens. Aqueles que votam, que apoiam eles, são os imbecis. Dois grupos. Não escapa dessa realidade. A direita brasileira, mesmo que esteja nos Estados Unidos, que é o caso do Olavo de Cavalho, se mostra podre, cretina e ignorante. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.